Música Nesta edição do programa a gente apresenta para você o material enviado por Osmar Terra. Ele que é deputado federal e que vem trazer informações para a gente em relação a quarentena e isolamento. Detalhe, também médico. Detalhe, já foi ministro da saúde e entende muito bem dessas epidemias, de vírus e todas essas condições. Terceiro detalhe, enfrentou H1N1 sem nenhuma quebradeira no Brasil. Então, o que nós temos aí importante, deputado, para a gente realmente poder observar? Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para fazer uma reflexão com vocês sobre a questão crucial, a questão central do debate dessa epidemia. Que é a questão de como se comportará a curva, quantas pessoas serão atingidas, o grau de letalidade que tem essa epidemia do coronavírus, comparando até com outras. Essa é uma discussão que hoje está posta na mesa. As medidas que estão sendo tomadas pelos governos estaduais, pelos municípios, levam a uma imposição já há três semanas, mais de três semanas, de uma quarentena rigorosa. Fazendo com que as pessoas fiquem em casa, fechando lojas, fechando shoppings, proibindo ônibus de circular, fechando escolas. E é uma decisão política que contraria a proposta do governo federal. O presidente Bolsonaro entende, como eu entendo, que nós devemos concentrar na questão do isolamento do grupo de risco. E eu me baseio na experiência que eu já tive de várias, de comandar o enfrentamento a várias epidemias, com um bom resultado. Onde nós concentramos nos grupos de risco, protejamos o grupo de risco e não impedimos que a atividade, que a vida continuasse. Inclusive, não permitimos que as escolas continuassem fechadas. Porque o contágio das crianças acontece igual fora da escola. Elas vão se encontrar com os amigos na praça, na rua, na casa deles e acabam contaminadas igual. O conceito importante que está atrás disso tudo é o conceito da curva. Como é que a epidemia se comporta? Toda epidemia de um vírus novo, que as pessoas não têm defesas, ele dispara muito rápido. Ele atinge milhões de pessoas em poucas semanas. Não é uma coisa que só aquele caso da pessoa que ficou com tosse, com febre, que fez o exame, é que tem o vírus. Não, o vírus já está na... Quando isso acontece, quando se descobre o primeiro caso, se descobre que tem um vírus novo, o vírus já está há meses circulando. E já atingiu milhares ou milhões de pessoas. Foi o que aconteceu na China, a China já conseguiu controlar a epidemia. E é o que está acontecendo em todos os países do mundo. Essa curva sobe muito rápido, ela é incontrolável. Não tem como achatar esta curva. Esse modelo aqui que se propõe do achatamento, que está na base da quarentena, que está forçando essa quarentena, nós temos que fazer quarentena, temos que fechar tudo para a curva. Em vez do contágio ser um contágio que segue esse trajeto, o contágio seguir um trajeto achatado. Porque tanto um conceito quanto a outra, quanto o outro conceito, mostra que tem que atingir mais da metade da população. O vírus infecta mais da metade da população de forma incontrolável, de forma assintomática, 99% dos casos, para começar a ter o efeito, essa queda, que é o efeito rebanho. Onde as pessoas com anticorpos, em grande quantidade, mais da metade da população com anticorpos, impede a progressão do vírus, diminui a velocidade da progressão do vírus e protege as pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus, nem tem anticorpos para o vírus. Esse é o conceito que está nas duas propostas. Só que uma diz que isso tem que ser mais lento para poder ter a rede hospitalar em condições de atender, e a outra diz que isso não tem como controlar. E, na verdade, não tem como controlar. Esse conceito de achatamento da curva é um conceito teórico. Isso vem lá do Imperial College de Londres, que errou na formulação das premissas, e previu uma catástrofe no mundo. Previu milhões de mortos nos Estados Unidos, milhões de mortos na Europa, 500 mil mortos no Reino Unido, e os seus seguidores no Brasil já prevêem um milhão de mortos no Brasil. Isso, veiculado o tempo todo como verdade, criou um clima de pânico na população. As pessoas estão muito assustadas. E eu quero dizer para vocês que isso não vai acontecer. O cálculo está errado. A Universidade de Oxford faz um contraponto a esse cálculo do Imperial College, e mostra que esse efeito de contaminar grande parte da população, e de forma que a população nem tenha sintomas, uma grande parte que não vai apresentar sintoma nenhum, já está acontecendo. A Inglaterra, vocês vão ver nos gráficos seguintes, o Reino Unido já está descendo a curva. Ele não está achatando, ele está descendo a curva já. É bem diferente de achatar, vocês vão ver pelo modelo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Essas são as curvas de ontem. Isso aqui foi mostrado pelo jornal New York Times, e é baseado no site dos países que têm epidemia. Isso que vocês estão vendo é a epidemia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com 22 mil casos novos por dia. Está crescendo rapidamente. Só que os Estados Unidos provavelmente já atingiu o pico. E está começando a descer, levemente descendo. Está diminuindo o número de casos novos por dia rapidamente. Não tem nada a ver com achatamento de curva. Olha o formato dessa curva. Essa é uma curva achatada. Não é. Esse formato aqui é um formato de uma curva normal de epidemia. São assim todas. Foi assim em Wuhan, na China, agora com o coronavírus. Foi assim na H1N1. Foi assim lá na gripe espanhola. Foi assim na gripe asiática, na década de 50. Então esse é o formato da curva da epidemia. Esse é o mundo real. Isso não é a teoria do achatamento. É o mundo real, é esse. O vírus está em toda parte. O vírus antes de aparecer a epidemia já está circulando. Já contaminou milhares, milhões de pessoas. Por isso que não adianta encerrar as pessoas em casa. Não adianta fechar as pessoas em casa. Porque muitas pessoas que vão ficar fechadas em casa já estão com vírus, mesmo não tendo sintoma. E vão contaminar os outros. E a contaminação vai se dar dentro de casa, muito maior do que fora de casa. Isso que aconteceu na Itália, quando resolveu fazer a quarentena, triplicou o número de casos. Devia diminuir, foi uma quarentena radical, triplicou o número de casos. Aumentou muito o número de casos na França, quando resolveu fazer a quarentena. Todos os países que resolveram, inclusive os Estados Unidos, quando resolveu fazer um regime mais duro de quarentena, fechar comércio, fechar tudo, piorou a epidemia, não melhorou. A base do raciocínio disso é o estudo do Imperial College que tem premissas erradas. E o mundo está mostrando, a vida está mostrando que não é assim. Isso aqui são as curvas, as curvas de morte, as curvas de novos casos. E não é só os Estados Unidos, não é só a Espanha, a Alemanha, isso não é uma curva achatada. A Itália já chegou no pico e está caindo. Uma coisa é achatar uma curva, outra coisa é chegar no pico e cair. A Itália já está entrando, a Itália no final de abril termina a epidemia na Itália. Como a nossa aqui, o pico da nossa epidemia vai ser em abril. Provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. Por esses cálculos, por essas projeções todas que estão se fazendo. Aqui a França e o Irã, isso não é uma curva achatada. E eles estão fazendo lá, está toda a população de quarentena, a semana, desde o dia 16, 17 de março, estão de quarentena lá e a curva só sobe. Mas está começando a cair também, a França está entrando, já chegou no topo e já está descendo, já está no pico da epidemia, provavelmente. Canadá, olha o pico, toda a população de quarentena no Canadá, todo mundo com o mércio fechado, olha o pico, vê se isso aqui é uma curva achatada. Não é, não vai ser, e está chegando já para o Canadá, provavelmente está chegando no topo da curva, já está começando, é o pico e vai começar a cair, não tem nada a ver com o achatamento da curva. E olha o Brasil, vocês acham que essa curva aqui, com essa quarentena que nós estamos aguentando, esse sacrifício que milhares de pessoas, milhões de pessoas já estão passando fome, porque não conseguem trabalhar, porque não conseguem ter as lojas funcionando, a compra do seu serviço acontecendo, olha se isso é uma curva achatada, é uma curva aguda, está subindo cada vez mais rápido. Então é isso que nós estamos dizendo, não adianta querer sacrificar a população, nós temos que proteger o grupo de risco e fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, as pessoas que estão fora do grupo de risco, essas pessoas tomando todos os cuidados, lavando as mãos o tempo todo, mantendo a distância, higienizando o local de trabalho, podem voltar para trabalhar, elas não precisam ficar dentro de casa, porque elas estão se contaminando dentro de casa, muito mais do que se estivessem no horário de trabalho. E eu queria mostrar outras curvas, aqui ó, Portugal, Israel, não tem curva achatada, a Áustria está caindo, a Itália está caindo também, a Rússia, olha como está aguda a curva da Rússia, olha a Suécia, a Suécia está começando a cair, Filipinas ainda não. Então todas as curvas, e o Reino Unido, o Reino Unido que foi a origem desse estudo todo, e que mudou de política em função do estudo do Imperial College, já está praticamente, mais da metade da população já está contaminada a Oxford, os estudos de Oxford mostram isso, mais da metade da população já está chegando no efeito rebanho, e começa a cair, começa a diminuir. Não é com a curva achatada, não é com a quarentena que eles estão fazendo isso, porque a Inglaterra estava sem quarentena até umas duas semanas atrás, agora resolveu fazer quarentena, e subiu mais ainda, e está caindo a curva. Olhem quem teve um bom resultado, essa é a curva da Coreia. Olha, a Coreia subiu e desceu, mas a Coreia não fechou um bar, não fechou um restaurante, não fechou uma loja. O que a Coreia fez foi muito simples, foi isolar o grupo de risco e testar todo mundo, testou quase 80% do país, então localizou precocemente os casos que estavam começando, isolou esses casos, evitou contágio, e olha, a melhor curva que tem no mundo hoje é na Coreia, porque não fechou, não fez quarentena forçada de ninguém. Então voltando aqui à curva, vocês viram todas as curvas que nós mostramos, são curvas de ontem, no mundo todo. E agora, olhem a imagem dessas curvas, olhem a imagem delas, e me digam agora que essas curvas estão chegando no pico, né? Se elas fossem achatadas, elas teriam esse formato aqui. Elas sendo no ciclo normal, elas terão esse. Essas curvas que vocês viram estão mais próximas disso ou disso? Não precisa ser nenhum gênio em epidemiologia para entender isso. Muito obrigado. Muito obrigada por esse material. O deputado Osmar Terra vai enviar outros ainda aqui para o programa da Vera, com essa autorização, especialmente para comunicar você, nós, população, daquilo que a gente deve acreditar e daquilo que a gente deve, olha, entrar num ouvido e sair no outro. Principalmente o que vem relacionado a medo e pânico. Mais de 200 municípios do estado não tem nenhum caso de covid. A maioria dos hospitais não tem ninguém nem entubado, nem nesta região do litoral norte. Então é algo para a gente observar. Opa, é um vírus, realmente tem que cuidar, né? A categoria, as pessoas que têm riscos, mas só, no mais, é bola para frente. Vamos trabalhar porque, de fome, nós já estamos morrendo muito mais aqui no nosso país. A princípio é o tempo do break, mas a gente vai e volta rapidinho. Tchau. 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 Tchau.